Tesoura, mentira mano, é só pra chamar a atenção de vocês Ontem eu postei o react do Instinto 26, porém o vídeo não quase mandou notificação pra ninguém Vou deixar no primeiro link da descrição, vocês já passem lá pra assistir o vídeo que tá pesado, já é E aí cara, tranquilo? Espero que você esteja tranquilo, porque eu estou de boa na lagoa, firmeza, na represa, suave, na nave Quero desejar pra vocês um ótimo domingo Hoje estamos aí pra reagir a Lone Johnny e Phoenix MG A música Dead Notter, ela foi que ganhou a enquete Então sem demora, já vou apertar o play O Lone sabe mano, ele sabe fazer isso Só quer pausar não bom benzo Ainda me lembro quando pausava com lame hoes Não tinha guita mas sempre andei de lambos E os que criticam vão todos para o meu death now Eu jogo por tudo, eu sei vou vestir designer Ó o Procate, tio Prate Olha a voz dele no fundo Caramba, mano, que bairro moleque Eu amo ele Ei, entrou muito bem Que isso? O que é isso? Mano, esse som é bravo! Rua dos cegos! Tinky Music Records! É isso aí família, estamos de volta e esse foi o som Dead Not, Lone & Jon e Phoenix MG. Parece que o que eu falo sobre o Lone é algo repetitivo, mas é uma pura verdade. Quando eu escuto o som dele, eu consigo entrar numa wave, numa onda. Parece que eu estou num mundo paralelo, onde meu corpo está aqui fazendo a reação, mas minha mente está sendo levada por onde as vozes do Lone querem que ela vá. Ele consegue fazer umas dobras, uns melismas, umas segundas vozes, ele faz uns adlibs que vai deixando uma... Entrando numa bagulha muito louca. Phoenix MG entrou muito bem. Se ele entrasse de alguma forma que não acompanhasse o Lone, vai ficar uma tipo uma contradição nessa música, mas ele não. Ele conseguiu pegar a vibe dele, meter o estilo dele, meter um flowzinho ali da hora e conseguiu trazer também uma wave perfeita com o som. E o bagulho ficou muito, muito cabuloso. Quando eu ouço o som do Lone, aí a vontade é fechar o olho e ficar só na viagem. Mas eu lembro que eu tenho que abrir o olho pra assistir o que ele. Gostei pra caramba do som, é um som que eu vou com certeza ouvir mais vezes. E tamo junto!